Eu vou mostrar pra você agora um mapa que indica uma localização. Esse mapa aqui. É um mapa que foi obtido através de um aplicativo de rastreamento. O marido resolveu rastrear o celular da esposa. Deixa eu ver onde é que a minha esposa tá. Abriu o aplicativo. Ué, que estranho. Ué, falou pra mim que tinha ido pra um outro lugar. Que lugar é esse? O marido, então, identifica que a mulher está em um motel. O mapa indicou. O cara rastreou o celular da esposa. Não é possível. Eu não acredito que a minha esposa... Mas tá dando aqui no aplicativo. Ela tá em um motel. Ele esperou a esposa retornar pra casa. Houve uma discussão. Ele tirou a vida da mulher. Pegou os dois filhos do casal e deixou na casa da vizinha. Aí ele entra no carro. Acelera. Sabe o que aconteceu depois? Veja comigo na reportagem. Luiz César Walter era casado com Jaini Koxainsky. Nas redes sociais, inclusive, declarações de amor de ambos. Eles tinham dois filhos pequenos. Um menino e uma menina. O casal também era aficionado por ciclismo. São várias publicações de treinos e competições em que ambos participavam. Conquistas sempre comemoradas por eles. Mas tudo mudou. Era pra ser uma manhã como qualquer outra na rotina do casal. A Jaini deu um beijo no César e saiu. Disse que iria até a casa de uma amiga. Pelo menos, essa é a versão que ele mesmo colocou em uma rede social. Só que ele estava rastreando o celular da Jaini e deu em uma outra localização. E foi isso que gerou nele um ódio, uma revolta. Chegou a conversar com ela. E quando ela voltou pra casa, uma discussão aconteceu. E o César a esfaqueou. E se não bastasse só isso, pegou os dois filhos e levou até a casa da vizinha. Dizendo que tinha matado a esposa e que era pra ela cuidar das crianças. Enquanto ele fugiu, sem rumo e sem ninguém saber pra onde ele estava indo. Foi pelas redes sociais que Luiz César tentou justificar o que fez. Usando o celular da esposa que já estava morta. A justificativa seria uma traição descoberta por ele ao rastrear o celular de Jaini. A localização dava em um hotel da região. Em outra publicação, agora na própria rede social, Luiz César diz que ao confrontar a esposa, ela confirmou a traição. E aí, a decisão dele foi de pegar uma faca e matar a própria esposa. Mas nessa mesma publicação, pediu que cuidassem dos filhos e diz que o que fez? Destruiu a vida que tinha e que não conseguiria viver sabendo o que causou. No boletim de ocorrência, a polícia conseguiu rastrear o celular de Jaini, que estava com o César. Algumas horas depois do crime, um acidente e uma constatação. César invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta que transportava o maquinário. A polícia confirmou que ele dirigiu o carro e não sobreviveu. Tragédia agora que vai assolar duas famílias e duas crianças que vão crescer sem pai e sem mãe. Eu lamento pelas crianças que vão crescer sem mãe depois dessa tragédia envolvendo o casal.